Consegui quebrar o recorde mundial com a Milena no Speed Run. Naquela categoria a gente tem que zerar com o tempo mais rápido possível sem fazer certos macetes. E é uma categoria por personagem, então você tem que pegar aquele personagem e zerar o mais rápido possível. Galera, é o seguinte, já faz um tempo que eu bati esse recorde, eu demorei pra fazer esse vídeo por alguns motivos em específico. A questão de ser um recorde muito especial, né, uma platina, digamos assim. A gente zerou com todos os personagens, batemos o recorde com cada personagem. Esse recorde em específico, ele foi muito especial também porque eu estava muito cansado. São 22 personagens, eu passei basicamente 2022 o ano inteiro indo atrás de todos os recordes. Vocês lembram muito bem disso, então eu estava extremamente exausto. No final do vídeo você vai ver que o meu estava vermelho, eu estava me dedicando ao máximo pra trazer mais uma pro Brasil. Se curtiu não esquece de se inscrever, acompanha na íntegra que depois eu vou fazer uma breve análise, como sempre. Estava com saudade desses vídeos de recorde. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Já bati o recorde sem tentar melhorar o tempo, porque depois eu não vou jogar com Milena mais, entendeu? Só como não bater. Cara, a coisa tá perfeita, sempre quando eu falo assim, né? Parece algum lazarento, vixi, quer ver ficar invisível, não é que invisível não, mano. Hum, interessante. Tem dois também, na verdade, dá no mesmo, cara. Interessante. Eu vou gastar um pouco de vida. Chivas, Chibetron, cuidado, velho. Pelo amor de Deus, mano. 67, olha isso, cara. Meu Deus do céu, cara. Arrimei um jeito bom de passar. Pego ela no frame dela no chão, que deveria ter defesa, mas a máquina não defende. Bom, tava perfeita a corrida, mano. Effertante! Ok legal a gente não querλiki, mano, mas a máquina não겠어요 omular. Ok Ok Bem-vindo. Bem-vindo. Superb. Superb. Bem-vindo. Bem-vindo. Malena vence. Round 2. Fight. Bem-vindo. Bem-vindo. A-vindo. . 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 A câmera parou, viu? Ai, meu Deus do céu. Bem feito. Superbite. Bem feito. Eu preciso procurar ela certo. Renda 2. Luta. Seguindo. Bem feito. Ah, eu tô mexendo na câmera. Desconcentra. Olha que bosta. Bem feito. Superbite. Antes dos 6 minutos aí, mano. Antes dos 6 minutos. O tempo tá muito bom. Se eu montar ajudar... Se eu montar ajudar, a gente bate antes dos 7. Cara, a gente matou o montar em 7 segundos, cara. É só vir a RNG bom. O Shao Kahn é um problemão, né? Vamos ver o que eu consigo fazer aqui. O Shao Kahn é chato. Meu Deus do céu. O Shao Kahn ganha, mano. O Shao Kahn ganha. O Shao Kahn ganha. Tempo, mano. Eu tinha quebrado o recorde anteriormente, mano. O Shao Kahn ganha. Tô com tempo, mano. 7, 11 e 7, 12, mano. Ainda consegui abaixar o tempo. Tá bom, chega! Ah, quebrei mais uma Pois é, mais uma pro Brasil E essa foi sofrida, eu estava muito exausto Dá pra perceber Eu confesso pra vocês que não tem nem muito o que falar Essa corrida ela foi muito boa Já tinha quebrado o recorde anteriormente O recorde mundial e tava tentando baixar ainda mais Esse foi o limite que eu consegui perante a minha condição física e mental Depois de um ano inteiro Atrás de recordes mundiais aqui para o Brasil Na verdade o que dá pra melhorar ali foi o Endurance Eu acabei cometendo alguns erros Durante a ROM a minha câmera desligou Eu tive que ligar e acabei me atrapalhando novamente Eu devo ter perdido ali uns 20 segundos Provavelmente nesse Endurance O que seria possível fazer abaixo dos 7 minutos Essa corrida Então você imagina aí que a gente conseguiria chegar aos 6 Quem sabe a gente pode fazer um desafio Comenta aí, tentando chegar aos 6 minutos Com a Milena no speedrun Será que daria um desafio legal? Comenta aí E cara, se inscreve, manda pros seus amigos Esse vídeo dá trabalho pra fazer Talvez o vídeo nem tanto Mas o recorde é coisa de louco Tamo junto Se você é da época do arcade A época do fliperama A época que jogava nos videogames Super Nintendo Mega Drive Cara, se inscreve que você tá no canal certo Tamo junto Brasil Brasil Tchau, tchau